É a volta do El Paiasso, é isso, é o apelido do Lucas aqui, mano, é o apelido estranho, mas enfim, estamos aqui com 9 gols, tá, episódio passado a gente deu uma brilhada boa, 32 jogos disputados e estamos em terceiro na busca do Brasileirão, o Galo deixou de pontuar aí no jogo passado, se não me engano, empatou, enfim, a gente chegou mais perto deles, né, e vamos ver o que acontece nesse episódio. Eu queria agradecer vocês, porque, mano, a galera tá curtindo a série, seria uma série aí pra gente aquecer pro modo carreira de jogador F23, que tem bastante novidade, pelo menos é o que tem falado as pessoas, e, mano, estou curtindo, vocês estão gostando e isso me dá mais ânimo ainda. Ó, temos o Fogão, depois o Fortaleza, Coxa e Goiás pela frente, será que dá pra pontuar legal? Botafogo tá na 9ª posição, Fortaleza tá lá embaixo, 18ª, o Coxa tá na 14ª e Arleta Goianense, 11ª, então assim, mano, os times não tão tão bem assim no Brasileirão, Botafogo é o melhor colocado na 8ª posição, mas, como é,mos, não tem ninguém brigando lá em cima da tabela, vamos ver se a gente consegue aí uma pontuação boa nesses jogos. Apesar do Botafogo não estar tão bem assim, é um time muito forte, né, por conta de toda a sua grana, os jogadores contratou, tem o Tiquinho, tem o Erisson aqui ainda, enfim, é um time aí bem fortinho e vai ser um jogo complicado, vai ser no estádio deles. Deixa eu ver, o Lucas tá um pouco cansado, o Shailon vem pro jogo, o Peglow também, Léo Pereira, já vai deixando o like, rapaziada, vamos embora, vamos tentar aqui marcar gols e vencer a partida. Começou, começou a partida, aí se eu roubo essa bola já de cara, né, mano, ia ser lindo. Ó, lá vem o Botafogo, mano, bola na área, nossa, foi diretaço, foi na área não, mano, meteu ali um chute forte, o goleiro tava atento, velho, quase que o Fogão abre pra cara, hein, torce o Fogão, vai empurrando o time. Olha, o Sarabia levando, fecha ele, boa, quem sabe agora no contra-ataque, tô sozinho, tô sozinho, calma, será que vamos puxar na velocidade? Segura, vem lá, ó, não era ali não, mas enfim, deu certo, vai passar aqui, bolão, lá vem o Shailon, segura, devolve, tenta escapar Danilo Barbosa, tava atento, pô. Parte pro campo de ataque. Lá vem de novo o Atlético-NNS, começa. Bola pra gente, boa bola no Shailon, a batida, passou pertinho, pertinho, pertinho. Quando a gente encaixa esse ataque é difícil segurar, né, ó, triangulização funcionando, os passos entrando, e aí, mano, passou muito perto. Só lamento o seu Shailon. Fica um espaço muito grande. Pô, jogadaça, mano, que jogadaça, já vou me posicionar aqui. Vai chegando, ai, putz, fez uma linda jogada, mas fez um passe horrível. Já solta a bola. Boa, devolve. Deu um bonito passe, Shailon, devolveu. Já solta, vai tocando a bola, o Atlético-NNS, olha a batida, Gatito. Sem dar rebote, de novo, o time vai chegando bem, pô. Tamo trabalhando bem a bola, tamo jogando bem. Final de primeiro tempo, mano, o Botafogo começou assustando a gente, depois só deu o Atlético, não teve jeito. Só que a gente não conseguiu marcar. Vamos lá pro segundo tempo, bola rolando. A gente tem que sair com a vitória daqui, mano. Se a gente quiser sonhar ainda com, sei lá, mano, possível título do Brasileirão, né? Eu acho difícil, mas seria, tipo, mágico demais. Botafogo vai chegando. Vai, fecha aí. Aperta. Oh, deixou o Piazão girar. Dois na marcação do Piazão, mano. Agora deixaram o Eduardo livre. Quem vai lá? Escanteio pros caras. Escanteio. Ó, o cruzamento. Bola ainda tá meio... Boa bola. Lá, lá, lá na ponta. Se manda o Atlético. Vambora, 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 Bill, vambora, Bill. Não vai dar. Agora deu. Vai chegando o Atlético. Deu tapinha, tocou mal. Tocou mal, tocou mal. Não faz assim, mano. A gente correu à toa. Vou tentar aqui, mas segura. Vai... Eita, caramba, mano. Roubei. Deu mole e roubei. Vai vir outro. Vai, vai, vai que dá, vai que dá. Devolve. Bola nossa. A gente vai sair, mano. A gente vai sair, velho. A gente não teve nenhuma oportunidade, assim, de finalização. Tá? Só que o time jogou bem até. Pelo menos até agora. Vamos ver se a gente consegue marcar um gol aí. Rapaziada, e não é que a gente fez um a zero? Sabe quem foi que marcou o gol? Foi o Ricardinho. Então a gente acabou vencendo essa partida. Três pontos importantíssimos. Então foi a 32ª rodada. Acabamos vencendo. E olha só. O Galo venceu, né? Tava com 63. Foi pra 66. A gente passa o Atlético Paranaense. E o Atlético Goianiense. Sim, senhoras e senhores. É o segundo do Brasileirão. Não me pergunte o motivo. Porque eu realmente não sei o que tá acontecendo. Eu tô feliz, é claro. A gente não conseguiu marcar, mas ajudamos o time aí. Quando a gente tava no campo, né? A gente jogou bem. Fizemos uma boa partida. E o mais importante de tudo são realmente os três pontinhos. E agora a gente tem o Fortaleza, que tá lá na zona de rebaixamento. É aquele jogo, hein, manos? Aquele jogo pra dar uma tranquilidade e conseguir vencer por mais um gol de diferença. Se não zicar, é claro, né? Talvez eu falando agora tenha zicado. O jogo é em casa. Estamos descansados. O time todo tá com setinha pra cima praticamente. Olha ali, coisa linda, mano. E o Fortaleza tem ali o Galhardo, destaque, setenta e seis. O atacante também, o Pedro Rocha, né? Setenta e seis. E o Tite, o Zagueirão, tem setenta e o Juninho também. São quatro jogadores com setenta e seis. Dá pra fazer uma boa partida. Vamos lá, em busca de mais três pontos. Um sonho improvável que é o título do Brasileirão, mano. Se acontecer isso, vai ser realmente uma parada, tipo, muito, muito bizarra. Bola rolando aqui no Estádio Atlético. Atlético, queremos uma coisa, fazer gols e vencer a partida também. Já dá o tapa aqui do lado. Olha lá, vem o Atlético. Ai, esse alcance dá aquela casquinha pra gente, hein? O Atlético-Liense começa forte, vindo pra cima já nos primeiros minutos do jogo. Vamos ver se a gente vai meter essa pressão mesmo, mano. Seria bem interessante fazer uns gols aí já no primeiro tempo. Pelo menos um, né? Seria interessante. Lá vem o time de novo, vai. Fazer o tapa. Ai, tô comendo fogo, mas a gente consegue salvar. Já vou pra área de novo, rapaziada. Vamos ver que ele vai aprontar. Vou aparecer aqui atrás agora. Demorou três anos, segurou. A bola vem pra gente. Soltar o pé. Pegou o Luan firme, mano. Quase acertei meu parceiro ainda ali. Cruzamento. Bora que dá. Bora que dá pra encaixar o contra-ataque. Bola pra gente. Calma. Segura. Tem lá no meio, ó. Bolão. Vem o Atlético, segura. Ah, mano. Segura, mas não segura tanto também, né? Ó, outro que segurou demais. O outro ficou olhando. Jesus amado. Olha o contra-ataque. Lá vem o Galhardo. Só faltava, só faltava, né? Fortaleza tá nas ruas de rebaixamento. Lá vem os caras. Meu pai amado. Pegou o goleiro. Bora. Já pode vir em mim. O passe não foi tão bom, não. Mas eu já ajeitei. Devolve. Vamos tentar o chute. Fez a finta. Bateu bonito. Que defesa. Vai, vai, vai. Faz pressão, pressão, pressão. Consegue sair jogando. Fortaleza. Melhor chance do time no primeiro tempo. Que jogadaça, rapaziada. Quase que a gente balançou as redes aqui. Ia ser lindo, pô. 0x0 por enquanto. Pensei que a gente teria um pouco mais de pressão. A gente não conseguiu meter uma pressão realmente forte no ataque. Apesar de jogar bem melhor que o Fortaleza. Vamos para o segundo tempo. Olha lá, vem o Fortaleza. Vargas. Linda roubada. Já chutou mal pra caramba. Olha o tapa do homem, hein. Sabe muito de futebol. Vamos, Atlético. Se manda. Tem um 8 aqui do lado. Já vou aparecer aqui. Vem a bola. Vamos ajeitar. Fena dividida, né. Às vezes eu falo pra ele. Sabe de sacanagem. De novo o Atlético chegando. Vai chegar a marcação também. Girou bem. Tocou bem. Que bolão. Que jogada. Passou pelo Shailon. Faz o cruzamento. Vamos atrás dela. Tentei chegar. Não deu. Na verdade deu um carrinho na bola, né. Talvez se fosse correndo seria mais interessante. Ai, que nervoso essa bola na nossa frente. Olha o Fortaleza. Olha o Galhardo. Ele é perigoso, velho. Zaga chegou bem. Vamos que a gente tá chegando num momento perigoso da partida. A gente não marcou gol ainda. 73 minutos já rolando. Bola pra gente. O cara vem nervoso. Conseguiu escapar. Soltar aqui. Tamo com marcação e pressão. Se liga. Deu tapa. Tentar ajeitar aqui. Não deu. Tava difícil também essa bola, né, mano. Tapa pra gente. Na velocidade. Vai dar finta. Toca atrás. Vai chegando. Ai, mano. Passei errado. A gente vai empatar com o Fortaleza. Tinha que ganhar esse jogo. Só porque eu falei que tinha que ganhar. Que ia ser um jogo mais tranquilo. Que nada, mano. Deu ruim pra caramba. Deu ruim pra caramba. Acabamos empatando. Empatamos. Aqui um resultado péssimo pra gente. Essa é a verdade. Vamos ver se o Galo ganhou, né. Se o Galo ganhou, aí complica demais. O Galo ganhou. 3x1 pro Corinthians. Quer dizer, 3x1 contra o Corinthians. O Galo abre 9 pontos novamente. E o Atlético Paranense passa a gente. Eles chegam a 60 pontos ali. Mas os critérios de saldo de gol, acredito eu. Ou vitórias até. Acabam deixando eles na frente. Mas, mano, bizarro, né. 60 e agora 9 pontos. E faltam poucas partidas, né. Tá complicado pro El Paiasso. El Paiasso está realmente numa situação complicada com o Atlético Inense em relação ao título, né. Em relação à tabela em si, a gente tá muito bem na terceira posição. Sequência de vitórias termina em 3 vitórias seguidas, no caso. Calendário. Deixa eu ver. É, não vai dar, mano. Ó. Se a gente vencer esse, esse e esse jogo, daria a diferença de pontos que a gente tem pro Galo, né. E teria que torcer pra eles perderem 3 jogos seguidos. E aí sobrariam 2 jogos, vamos dizer assim, né. Muito complicado. Muito complicado. Vamos dar uma espiadinha na Série B. O Grêmio aí vai subindo em primeiro. 61 pontos. Eu acho que praticamente já na Série A o Grêmio, né. Depois vem Cruzeiro, Sampaio Correia e Vasco da Gama. Olha só, manos. Bem parecido com o G4 que a gente tem atualmente. O que troca ali é o Bahia no lugar do Sampaio Correia, né. E aí teria Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro. E o Cruzeiro é o líder isolado na vida real. Mas bem parecido com o que a gente tem na vida real aqui. O esporte mais atrás. Mas tá rolando uma disputa, hein. Tá rolando ali, ó. Tudo pode acontecer. Eu acredito que o Cruzeiro, que tá com 59, já estaria mais tranquilo. Cruzeiro e Grêmio. Eu acho que a briga tá ali entre Sampaio Correia, Vasco e Bahia. Tá bem pegadinha essa reta final da Série B. O Bitelo, artilheiro, com 13 gols. O Goulart tá em segundo e o Teixeira em terceiro. Na assistência, temos aqui o Ricardinho com 9, isoladaço. E agora vamos ao que interessa. Ao nosso jogo, rapaziada. Vamos pegar. Oxe. Lá, na casa dos caras. Jogo difícil. Deixa eu dar uma olhadinha no plano de jogo. Jorginho volta. Finalmente, né. Pegou na esquerda. Léo Pereira. O Elton Rato tava jogando bem, mano. Mas ele não vai pro jogo, não. Enfim, né. Torcer pra gente encaixar aí. E conseguir sair com a vitória. Solzão brabo aqui na casa do Coxa. Cara, essa bola sempre aí passa pertinho do nosso pé, né. Olha que da hora o estádio deles, mano. Se liga. Tá lindo, pô. Ó, o Coxa tá fazendo uma marcação alta. Notem que eu tô quase no meio campo e tô quase impedido. Então, assim, se a gente conseguir encaixar contra-ataque, pode ser perigoso. E aí, ó. Se manda. Bate de esquerda. Bateu. A bola escapou demais. A bola escapou demais. A jogada foi boa. Eu falei. Se a gente encaixar contra-ataque, pode ser perigoso. E foi. A gente ganhou na velocidade. Ele ajeitou o corpo, mas, ó. A bola escapou demais. Que chance, velho. Já veio o time de novo. E a gente deu um tapa bonito. Bate no cantinho. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Duas chances excelentes. Novamente, escapando bem demais na velocidade, mano. Driblando ali com um tapinha pra cima. Mas finalizou muito mal de novo. Será que voltamos a ser inimigo do gol? E lá vem o time. Ah, mano. Não sei o que tá acontecendo. Tô chutando como eu sempre chutei. E o cara tá perdendo o gol atrás de gol, pô. Tem jogo que parece que não funciona o chute direito. Vai tomar banho. Dá um nervoso, mano. E o time tá jogando muito, tá ligado? O time tá jogando... E a gente tá jogando bem. Se posicionando, correndo. Lá vem o time de novo. É mais uma chance. Vai amassando o coxa. Bola pra gente. Então tá... Isso. Pô, o cara tá de sacanagem com esse passe. Ele nem conseguiu salvar ainda. Tá apertado. Será que vem a bola na área? Cruzamento. Vai na cabeça. Na trave. Não entra. Rapaz, que zica braba. Lá vem de novo. Ó a batida. Pegou o goleiro. Caramba, velho. A gente tá deitando e rolando. Não consegue marcar esse bendito gol. Ó que perigo. Ó que perigo. Vamos. Fechar o passe do goleiro. Bola é nossa. Vai acabar o primeiro tempo. Poderia estar 1, 2, 3 a 0. Sem zoeira, mano. Boa jogada. Devolve. Ai. Não vi que o cara tava aqui. Deu ruim. O juiz deu falta pra gente. Vamos lá, rapaziada. Quem sabe agora. A bola parada é sempre uma esperança. Vem a bola por cima. A gente vai tentar. Cruzou mal pra caramba, né? Mas vai acabar o primeiro tempo. 0 a 0. Poderia estar um placar elástico pra gente. Porque, mano... O Curitiba não viu a corda-bola. Mas a gente também não acertou um chute decente no gol. Vamos embora pro segundo tempo. Torcer pra que ele tenha melhorado essa pontaria no intervalo. Sei lá, mano. Ter trocado a chuteira. Ter feito alguma coisa. Bola na velocidade. Agora foi muito forte. E o zagueiro deu mole. Deu uma ajeitadinha. O tapinha. Agora vai. Gol! Agora foi pra tirar a zica. O dia da zica. Sai. Sai. Sai caramba. O zagueirão deu mole. E agora ele bateu com uma categoria, mano. Que foi... Surreal. Tá? Foi uma batida de quem sabe. Depois de ter perdido vários gols feitos. O zagueirão também, hein, mano. Deu um help tremendo pra gente. Olha lá. Ele... Ele esperou que eu tava vindo do outro lado. Só que eu tava vindo do lado onde ele ajeitou a bola. E aí... Passamos com uma flecha. E no que passa com uma flecha, ele domina a bola. A bola sobe. Ajeita de novo. Espera ela ficar certinha no gramado. E depois dá um tapinha lindo pra tirar do goleiro. Golaço. E agora a pergunta, né. Será que vai rolar mais? Ih, lá vem o coxa. Pra fora. Pensei que ia ser gol. Deu um tapa bonito. Vai chegando o Atlético. Brigou. Bateu de esquerda. Gol. Agora vai. Que isso. Que isso. O que a gente perdeu no primeiro tempo. No segundo tempo tá entrando tudo. E a jogada foi linda. Que a gente começou a jogada. Deu um passo ali meio apertado. Aí, ó. Olha como a marcação veio. Que tapa que ele deu no meio de dois jogadores. Foi virada a bola. Ajeitaram de cabeça. E aí dominou de esquerda. Ele soltou a bomba. E aí não deu pro goleiro. De novo pra vocês. Se liga, mano. Que ajeitada linda aí, ó. Deu uma ajeitadinha. A bola ia escapando do nosso companheiro ali. E bateu bem de esquerda. Pra fazer dois a zero pro Atlético. Agora vamos ver como é que o Coxa vai se comportar. Se vai vir pra cima mais. Se vai se fechar. Eles tão dando muito espaço pra gente. Lá vem o time. Lá vem o Atlético. Botou o Lucas pra correr. Vai pra jogada. De fundo. Calma. Segura. Esperei ele passar aqui. Ah, mano. Ô, Deus. Em pés. Esse é um desmotivo, né? A bola passa do lado. O jogador não pega, mano. Boa roubada. Deu o toque errado. Mas acabou que deu certo. Aí, deu errado de novo. Vambora. Finalzinho do jogo. Quem sabe mais um jogo. O jogador tá cansado. Se liga. Olha a batida. Pro fundo do... Gol. Ayrton marca. Aí sim, pô. 3 a 0. O que eu queria fazer no Fortaleza. A gente tá fazendo no Coxa, né? Eles sofreram. O ataque tá muito forte. Se liga. Enfiaram de bola. Linda, maravilhosa. O jogador dá um chute. Primeiro goleirão aceita. 3 a 0. Vai acabar, rapaziada. Vai acabar. Uma vitória maiúscula do Atlético-Uaniense. 3. 2 gols dele. Poderia ter tido mais, hein? Primeiro tempo a gente perdeu o gol pra caramba. O Galo acabou empatando. Não é uma notícia ruim, né? Mas eles estão lá com 70 pontos. A gente, com 63, o Atlético-Uaniense também ali colado com a gente, né? Eles venceram. A gente tá confortável no G4, né? Porque, ó, Palmeiras, que é o quinto, tem 55. Então, a gente tá com uma vantagem considerável do quinto colocado. E isso é ótimo, porque a gente quer ir pra Libertadores com o Atlético-Uaniense na próxima temporada. Deixa eu ver o G4. Tem Coxa, Fortaleza, Santos e Cuiabá. Chegamos a 11 gols na temporada. Conseguimos melhorar os nossos números nos últimos jogos, né? Depois da metade da temporada pro final aí, a gente melhorou bastante. Artilharia do Brasileirão. Só pra vocês darem uma olhada. Dá pra gente sonhar, hein? Faltam pouquíssimos jogos. Mas dá pra sonhar aí e buscar essa artilharia. Seria lindo. O Hulk tem 14. Edenilson tem 13. Roger Guedes tem 11. A gente tem 10 ali junto com outros jogadores. Inclusive, até o Gabigol tá ali com 10. E a gente vai pegar o Goiás, que tá na 12ª posição. Dentro de casa. O time deve estar cansado, né? Porque foi pouco tempo de um jogo pro outro. E a gente tá com setinha pra baixo. Tudo bem. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Vamos lá, rapaziada. Solzão bonito de novo aqui em outra partida. Dessa vez na nossa casa. Vamos fazer o passe aqui já, ó. Ai, deu ruim esse passe. Lançamento. Vou brigar aqui. Quase que a bola acabou passando ali pro nosso ponto. Tá, deu. Fechar o passe dele aqui. Ele passou do outro lado. Quem tá lá? Jorginho, vai fechando aí. Fecha também aí. O Goiás vai segurando bem a bola, mano. A gente não consegue jogar. A gente não consegue ter a bola... Posso de bola. Vou dar a opção aqui, ó. Demorou, hein? Já soltei pra ele de novo. Vem chegando com o Jorginho. A batida. Golaço na trave. Rapaz do céu. Pensei que ia ser um golaço. O jeito que ele bateu foi lindo. Mas foi na trave. Tá, o Bote. Toma a bola. Muito bem. Bora. Deu tapa por cima. Bolão. Jorginho. Faz o cruzamento. Escanteio. Vem a bola lá no meio. A gente vai brigar. Sai. Eita, deu. Eita. Bola chega na gente. Dominou. Toquei atrás. Boa bola. Conseguimos salvar. Tentar o chute de esquerda mesmo. Bateu. Pegou na zaga. Tá viva. Tá leu. Segura firme. Foi o melhor momento do nosso time no primeiro tempo. Só conseguimos fazer isso no primeiro tempo. Mais nada. O Goiás dominou a partida. Apesar de eles não ter sido agressivos, eles dominaram. Tentamos roubar a bola, mas... Acabou o primeiro tempo. Segundo tempo. Já rolando. Agora tá sem aquele solzão forte e tá melhor. Tentar do lado. Devolveu na tabela. Jogar mais atrás. Isso. Jorginho. A bola vai passar. Tentou ele chegar chutando de primeira. Mandou pra fora. Que bola perigosa. Foi nada. Foi pra fora. Mano, jogo fraco do Atlético-Enenense. Acho que a gente vai ser substituído. Pior é que não. O time não consegue jogar. O Goiás fica enrolando a bola de um lado pro outro e a gente não consegue ter a posse. Fazer o passe. Boa jogada. Ayrton entrou agora. Já tocou bem. Tô chegando aí. Segura a bola. Já deu um apoio aqui. Devolve aqui. Boa. Vai chegando. O chute. Golaço. Golaço. Goool. Ayrton acabou de entrar, eu acho. Ele já tava aí. Eu sei que ele acertou um chutaço, rapaziada. E a jogada foi bem trabalhada, né? Finalmente conseguiu encaixar uma jogada bem trabalhada. Segurou. O zagueiro marcando. Tocou. Olha o Ayrton recebendo ali, ó. E soltando a bomba no cantinho pra fazer. Gol importante no finalzinho, mano. 84 minutos. Vamos brigar aqui. Tentamos o passe. Tava complicado. Não deu. Olha lá o Goiás chegando. Chutou em cima do zagueiro. Roubearam, perderam a bola. Batida. Vai ser escanteio. Vai ser escanteio pros caras. Escanteio pra eles. Tirou. Cara, é só mandar a bola pra frente. Só manda a bola pra frente aí. Isso. Só chuta. Isso. Acabou a partida. Vitória de 1 a 0. Três pontinhos pra conta. E foi-se a trigésima quinta rodada. O Galo acabou vencendo, né? Ele teria que perder pra gente chegar mais perto. Mas tudo bem. Ele venceu. 73, 66 pontos o Atlético-Oriênense. E a gente passou o Atlético-Paranaense. A gente tá consolidado ali no G4. Ninguém mais tira a gente. Essa é a verdade. Vou fazer o seguinte, rapaziada. A gente tá na reta final do Brasileirão. Tipo, a gente tá no final, né? Nem reta, mano. A gente tá passos aí de acabar o Brasileirão. E no próximo vídeo de Rumão Estrelato, a gente vai terminar, então, o Brasileirão. Se liga. Três jogos. A gente faz os três jogos. Vê quem vai ser o melhor do mundo. E vamos ver o que acontece com o Atlético-Oriênense. Eu acho que a gente deve ficar em segundo lugar ou terceira posição. Mas, sei lá. Vai que acontece alguma coisa aí diferente. Eu sei que a gente conseguiu tirar a zica naquele jogo lá hoje. Tô feliz. Marcamos dois gols. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.